Um policial civil foi baleado durante uma ação contra o tráfico de drogas no bairro Colônia. O suspeito de 41 anos foi preso e conduzido à delegacia na tela. Olha gente, o pessoal do 7º DP recebeu uma denúncia de tráfico de drogas ali na grito de alerta, ali na Colônia, né? No bairro Colônia. Ao chegar lá no local, os policiais não foram num carro desse tipo aqui, foram num carro descaracterizado, certo? Então, eles foram num carro comum, né? Ao chegar lá, eles foram recebidos à bala. Há suspeita que tinham vários homens, vários homens na hora que receberam eles à bala. Infelizmente, o policial civil Ronaldo, aqui do 7º DP, levou dois tiros de pistola. Um na perna e outro na coxa. E o indivíduo que posteriormente foi identificado como Francisco Eurto de Daldar da Silva, efetou disparos contra a equipe dos policiais. E um dos policiais acabou sendo lesionado, levou dois disparos, um na perna e um na coxa. Graças a Deus o policial está bem, foi muito bem atendido pela UPA e pelo IJF. E queremos aqui registrar a gratidão que temos aos profissionais. A feita do policial é muito importante, vale muito. E às vezes a gente não consegue mensurar o risco da atividade, mas, graças a Deus, as diligências resultaram de forma positiva. O indivíduo foi preso, foi encontrado uma arma com ele, várias munições. E ele foi trazido aqui para o 7º DP, onde vai ser autuado por tentativa de homicídio. O policial está bem, a família está bem, está com ele. E a gente, nesse momento, procura criar forças para levantar a cabeça e continuar o nosso trabalho. A gente sabe que a vida da população é importante, a vida do policial é importante. E, de forma alguma, a gente vai se abater, deixar a guarda cair. Pelo contrário, vamos criar força e vamos continuar com o nosso trabalho. Ele responde a procedimentos? Sim, ele já tem uma passagem por tráfico de drogas, né? E agora vai ser atuado como tentativa de homicídio contra profissional de segurança pública. Bom, os senhores ouviram aí o doutor Alexandre, que é o titular aqui do 7º DP. Inclusive, o momento de emoção dele, né? Faz parte do ser humano, do ser humano. E agora, daqui um pouquinho, ele vai ser conduzido, o Francisco Deodoro, vai ser conduzido para capturas. E agora, por tentativa de homicídio a um policial civil. Tentativa de homicídio. A polícia vai continuar dando um rolê lá naquela área e você pode ligar. Se você tem alguma informação, pode ligar para 190 ou 181. Águia Dourada para o Cidade Alerta. No primeiro bloco...